Hoje teremos um grande duelo. O coleirinho é uma das aves mais populares do Brasil. Muito disso se deve ao seu canto que é muito apreciado. Mas essa ave possui dezenas de diferentes versões do seu canto. Como por exemplo o Viviti e o clássico terceira nota. Mas qual desses dois cantos é o mais bonito? Você escolhe colocando o nome do seu preferido nos comentários. Vamos começar com o Viviti. Agora é a vez do clássico terceira nota. O que achou desses cantos? Qual você acha mais bonito? Deixe sua opinião nos comentários. 2 nuns comentários. Calma com Deus. 2 nuns casos de Katar. 3 son Stretchs. 2 nuns casos de má quarter. 2 nuns casos de confidenteère. 3 nuns casos de enfermagem. Obrigado.